Nois patocando a melhota, despistando eles da bota Ah, o moleque é podre, quem entrou de cap aberto com a BM das nova Ah, sim as gatona podre Acordei naquele pique, dei um talento na nave, na quebrada Nois tá chique, os moleque tá machado, liguei a rapa do grau pra terrorizar a cidade Eles podem... For my wrongs, I have just begun Ain't, ain't no mercy, ain't, ain't no mercy Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z, seja bem-vindo pra mais nenhum canal de nenhum vídeo Galera, eu pedi um pra você deixar um seu like, você que é o meu canal Seja bem-vindo ao canal Kaique Z, se inscreve no canal, não pode perder nenhum vídeo mesmo Beleza galera? Hoje eu tô com um vídeo bem top, eu vou dar uma série GTA San Andreas Leaf Né rapaziada, um episódio bem top Então rapaziada, eu tô voltando agora do trampo, mano Eu vou tá passando lá na casa do maluco pra tá pegando a Tiger, né mano Então ó, o último rodezinho aí de Phaser, mano É 250, mano, infelizmente aí Ah, mas esse daqui vai pra vir uma melhorzinha, né rapaziada? Ó o grau Último grau com ela, hein rapaziada? Ó Último raspão, último O cara disse que essa Phaser aqui, rapaziada, vai ficar pro filho dele Mano, ele tá beleza, velho Aí é só emplacar, velho Já era, rapaziada Aí não vai pegar a Tiger e já vai sair como? Naquele pique Costar lá em casa E tirar aquela soneca, né rapaziada? Amanhã cedo eu não vai lá no cartório pra tá passando nada pro meu nome E eu já comecei a trampar, rapaziada Tô trampando de motoboy mesmo, mano Amanhã eu vou ter que arrumar alguma moto pra me tá indo, velho Não sei qual moto que eu for Não vou tá trampando de Tiger, né mano? Senão eu vou perder a Tiger, né rapaziada? Lembrando, você que é novo no canal, mano Se inscreva aí no botão vermelho Ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal Quando eu lançar vídeo novo Você receber a notificação, pode pá E bora tá batendo a meta de 140 likes, né rapaziada? A série tá continuando aí suave Sinalzinho abriu Ó o grau Último grauzinho, mano A feita até que ficou um tempinho aí com nós, hein rapaziada Ó o grau De lado, hein Tô olhando de lado, ó Chave, né? Cusão do céu, mano Vou sentir uma saudade dessa moto, hein rapaziada Vai fazer o que, né mano? Vamos que vamos Ó o golzinho Pega Chave, tá rapaziada? E vai com desmiolado e tudo, mano O cara não... Eu falei, mano, quer que eu coloque o capo original ali? Não, velho Então já era Vou tá chamando ele aqui no celular, rapaziada Tá passando a mensagem pra ele aqui e já volto Então rapaziada, voltando aqui, mano Tá aí a Tiger, mano Graças a Deus conseguimos aí conquistar a Tiger, mano Olha que chave, mano Logo aí pancada, rapaziada Ó Pancada de verdade, mano O bagulho é um helicóptero, mano Olha que chave, velho Painelzinho pá aceso E rapaziada, ela veio com xenon já, mano O cara, ele tinha que colocar no xenon pá, mano Ó Moto chave, velho Já já não vai tá partindo com ela E a Phaser, mano Infelizmente ela se vai aí, mano Vai com suportinho de baú, churrasqueira Só vai ser retrovisor Mas o retrovisor é 15 reais É baratinho Eu dou dinheiro pro cara tá comprando, né, rapaziada É... Amanhã não vai terminar no cartório Eu vou tá passando a Phaser pro nome dele Ele vai passar a Tiger pro meu nome E... Ao correr do tempo aí, rapaziada Eu vou pagando o restante Eu dei a moto de entrada E dei mais uma moedinha Um dinheiro aí É... De entrada, beleza, rapaziada Eu vou pagando Ao correr do tempo aí a moto Então, rapaziada Eu tô saindo aqui da casa do maluco, mano Infelizmente a Phaser foi Mas... Ó de como que nós tá agora, rapaziada De Tiger, mano O bagulho é o xenon do bagulho, rapaziada O bagulho é no minha tudo, rapaziada Ó Chaveta, né, mano Se você estiver gostando do vídeo Deixa o like aí, mano O vídeo que eu postei ontem, rapaziada Foi eu lá conversando com o cara, pá Se você não assistiu Vai estar na descrição, mano E eu queria agradecer de novo aqui Pelos 3k de inscritos, mano Nossa, mano O que é que essa polícia tá arrumando? Ai, porra Deixa eu passar aqui, né Vou deixar a Vita, rapaziada Chegando ali Eu vou tentar, mano Não é o grau, mano Não sei se o grau vai sair, velho Porque eu tô vendo aqui A moto é um pouquinho pesada Mas também quando vem Vem que vem Ó Tá porra, mano O tanque dela é muito grande, rapaziada Não dá pra olhar, não, mano É louco O fogo é grande demais, velho Moto é um... Mano, na moral, rapaziada Moto é confortável, mano Olha a rua Olha as fotos como tá, mano Cheio de buraco E ela passa suave, mano Isso é louco, velho Eu vou tá dormindo aqui, mano Quando for amanhã Eu estiver indo lá Pra casa dos meus pais, mano Que amanhã é cedinho Vou lá pra casa dos meus pais Aí eu volto com vocês, rapaziada Ó o último grau Fogo e vem que vem, rapaziada Então, rapaziada Voltando aqui, mano Já é 9 da manhã E vamos que vamos Lá pra casa dos meus pais, mano Olha o grau Mano, olha o tamanho do tanque Dessa porra, rapaziada O fogo é da hora Pra dar um grau, ó Tem que estar em pé Ó o bagulho e vem, rapaziada Tem que tomar cuidado, mano Com um sinal, rapaziada Radar Porque essa moto aqui Já tá emplacada Eu não quero levar multa, não, mano Qualquer coisinha Eu perdo minha carteira, velho Minha CNH Aí é molhado Pra tirar outra, hein, rapaziada Pra tirar outra é mó cor, mano Você tem que tirar ela Depois tem que ficar um ano Com a provisória Aí é enjoado, mano Aí é embaçado Não gosto muito, não, mano Então eu vou ficar logo com essa Pá Tomar mais cuidado Pá E eu vou lá no Detran, mano Parece que tem como tirar os pontos da carteira Mas tem que... É meio que um bagulho legal, rapaziada Então, mano Não aconselho a tá fazendo esses bagulho aí, não Eu vou tá fazendo Porque tá ligado, né, mano Qualquer coisinha Eu perdo minha carteira Não quero perder, não, tipo Eu tô andando suave, mano Nem tô dando esticada, né Se chegar ali naquela ruinha ali Eu vou dar uma esticada Olha os rocãs de Tiger também, velho Pensando que eles tão fracos Fraco tá nóis De Tiger Pá, Domingão Não vai encostar na rua do Grau, hein, rapaziada Domingão tem Grau, hein Não vai de quê? Não vai de Tiger, né, mano Titãzinha, rapaziada Novidade aí, mano Vai ter uma novidade nela aí Talvez eu ache que eu vou pintar ela, rapaziada Talvez, mano Não é certeza Mas quando eu for pintar Eu vou pedir pra vocês Opinião de cor Olha em pé A gente nem vê Mas olha de lado, ó Não tô vendo nada, rapaziada Tô vendo só coisa Pouca coisa, mano Mas, ó Ó Ó Tá porra É, caralho Que não é leva, rapaziada, mano Deixa seu like aí Bora tá batendo aquela meta marota, maluco Vamos que vamos A gente ainda tá dando aquelas travadinhas De gay, não é isso Não dá nada, não, né Olha, mano Subindo a calçada É bom que o bagulho Subindo a calçada é de boa Fazer aquela burlagem Aqui eu não vou parar em sinal, não, rapaziada Aqui é quebrado meu pai, pá Vou parar em sinal, doido Para em sinal, não Imagina essa moto pra viagem, rapaziada O luxo que deve ser, mano Deve ser louco pra viagem, né, velho Pancada Então, rapaziada Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, mano Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal, mano Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Vou ficando por aqui Se você gostou Já sabe, né Tchau Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro Sinal vermelho Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bebe-be-be Bebe-be-be Bebe-be-be-be Tchau!